O selecionador nacional Chiquinho Conde foi homenageado pelo Conselho Municipal da Cidade da Beira. Isso durante a homenagem, ou melhor, a homenagem decorreu durante a passagem do centésimo aniversário da Cidade da Beira. O selecionador nacional Chiquinho Conde foi calorosamente homenageado pelo Conselho Municipal da Cidade da Beira. Natural da capital provincial de Sofala, Conde retorna a sua terra natal após vários anos sendo recebido com orgulho e admiração pelos munícipes. É um motivo de satisfação enorme poder ser homenageado pela primeira vez no meu país, pela carreira que eu fiz, não só como futebolista, mas agora como selecionador. É um reconhecimento de um presidente de uma cidade que me viu crescer e eu só tenho que sentir-me lisonjeado porque sinto que dignifiquei não só o nome da minha família, mas também o nome da Cidade da Beira e o país Moçambique além fronteira. Durante a cerimónia, o ser questionado sobre as negociações em curso com a Federação Moçambicana de Futebol para a renovação do seu contrato, Conde demonstrou otimismo. Está a seguir os seus trâmites normais. Eu acho que a breve trecho teremos, obviamente, um resultado final. Mas eu acho que, como qualquer outra negociação, há sempre divergências em algumas situações, mas como homens do futebol, eu só gosto de falar do futebol, gosto de pensar o futebol. Na sequência da recente pré-convocatória da Seleção Nacional, Chiquinho Conde destacou a inclusão de reforços de peso oriuntes da Black Pulse. Referindo-se às novas chamadas, o treinador explicou que a escolha dos jogadores se baseia no momento atual de cada atleta. Fazem parte, neste momento, da base de dados da Seleção Nacional e, como tal, todos aqueles... Houveram algumas ausências. Por exemplo, o Laukigo, eu tinha noção que ele também estava lesionado. O Ed Wilson não entrou porque está lesionado. Por isso, os 47 que foram agora convocados, poderão ser 48 ou 49, tem a ver muito com aquilo que é a performance deles no futuro e terão que ter unhas e guitarras. Aliás, unhas para tocar guitarras depois, quando for a convocar os 23. Além de Conde, a cerimónia de homenagem prestou tributo a outras figuras notáveis da beira, incluindo o ator profissional Aníbal Chitev e o cantor Walter, já falecido, cujas contribuições culturais marcaram a história da cidade.